O que recebeu? A receita, a despesa Não me dirigi a vossa senhora Nem ouvi o que a senhora tinha dito Porque cheguei depois da sua fala Não estou Debatendo com vossa senhora E sim, estava fazendo Algumas afirmações pontuais Eu tenho Visto alguns estudos Que você tem feito Mas não está em discussão Não estou discutindo Essa matéria Contigo não Eu acho que o objetivo dessa comissão é esclarecer Então se nós estamos dizendo aqui Que tem que fazer um pedido Isso não é complicar as coisas É tentar esclarecer, por exemplo Nós estamos afirmando Que várias operações hoje Geram dívida Geram Fazem na Porque a gente não está Sempre está